2019, Dr. A Aresa O que é isso? Não, não é? O que é isso? Ok, não é? O que é isso? 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 Boa noite. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Esse é um peixe. Olha aí. O que é isso? Eu vou continuar. Não. Eu vou continuar. Ok, vamos continuar. Ok, vamos continuar. Ok, vamos continuar. Não, vamos... O que ardiu derrire? Isso aqui acaba? Vamos lá. Hã? Tem finados? Sei lá Tem que voltar, tem que ir pra aí, tem que voltar Vem cá, vem cá A Tem que ir lá, vem lá? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Aquele caminho verde ali, tem alguma construção ali, tirou uma foto ali. Tá doí. Tá bom, Michel, não vai mais pra frente não. Olha pra não tropeçar aí e cair. Aqui dá pra vocês verem, né? Tem uma noção como é grande. Aqui está cheio de casas. Grande Canyon Resort.